Salve e salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Caras, quem acompanha o canal sabe que eu falo que o Itália não. É o segundo melhor campeonato. Olha essa disputa aqui que legal. Milan 57, Inter 55, Nápoles 54. Em tese, a Inter tem um jogo a menos contra o Bologna. Não se sabe se vai dar W.O. nesse jogo. Se vão remarcar, acho que vão remarcar. Porque foi por causa de Covid, enfim. Enfim, não sei que negócio ficou esse negócio aí, entendeu? Ou seja, tá uma disputa legal, ponto a ponto, né? Os times do Saravá vacilaram as duas últimas rodadas. Esse link aqui, né? Empatando, ó. Nas duas últimas rodadas, os cinco primeiros colocados não ganharam, velho. Que legal, né? Aí eu fiquei pensando. Aí o Milan e a Inter, que jogaram hoje, né? Vamos falar dos jogos. Aí eles falaram, cara, o campeonato tá tão legal. Vamos combinar uma coisa. Vamos ressuscitar a Juventus. Vocês estão doidos pra ressuscitar a Juventus, cara. E olha, o Nápoles agora joga só o Italiano, hein? Só o Italiano. O Nápoles pode ser líder, né? Mas pega um jogo duríssimo contra o Lazio em Roma. Então não deve ser um jogo fácil, né? Mas são dois times que jogaram com os titulares no meio da semana contra o... Na Europa, então cada um vai estar no mesmo nível físico, eu acho, né? Enfim, cara, vamos falar dos jogos de hoje. Cara, dois jogos, um tempo bom. Porque foi o primeiro tempo do jogo da Inter. O jogo da... Cara, mano... Nossa, velho. Uma partida... Cara, eu acho que a gente estive acompanhando o Milan e o Inter. Cara, pra mim... Obviamente eu não vi todos os jogos do Milan na temporada. Mas pra mim esse foi o pior jogo do Milan no ano. Ou na temporada. Cara, nos jogaram absolutamente foco em nada. Absolutamente foco... Cara, os caras do Milan entraram em campo dormindo, desplicente, acomodado, zona de conforto. Qualquer adjetivo, lerdeza, sem intensidade. Qualquer adjetivo que você achar pra isso... Pra lerdeza, um time sem intensidade, sem... Cara, nem parecia estar disputando o título, cara. Cara, e o Milan? O Milan, né, velho? Pô, uma tradição. Um time que pode ser campeão italiano depois de quanto tempo? Depois de toda a crise de quase falir de venda, de porra. Os caras entraram do campo do jeito que entraram hoje, cara. Inaceitável se fosse o torcedor do Milan, velho. A gente vai falar também um pouquinho da Inter, né? Aí, cara, vendo o Milan... O Milan, você vê agora... Vendo esse jogo e comparando mais com o escopo da temporada... O Milan é um time que martela muito, né? Ele cerca muito. Ele vai muito pra cima, né? Ele é um time que acelera muito o jogo ali no último terço. Tem muito jogador rápido. Messias, Brian Dias, Rafael Leão. O Tonalho é um cara que dá uma chegada legal também. Mas, cara, mas não é um time que agride muito, né? Que te martela, que te esmorreia, né? Então, aí, combina isso com o time mais lerdo... Mais lerdo aí, cara... Fica um negócio mesmo assim. A Odinese, cara, é um time que trabalha duro. É um time que, cara, vai pra cima, se esforça. O Deulofeu tenta, entendeu? O Aslan tenta, o Wallace sei o que lá, entendeu? É... Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Peraí. Só um minutinho, aguardem aí. Eu não quero pausa a gravação. Então, cara, é... Tipo assim, é um time que... Aslan, Macken... O Wallace eu não conto muito, porque ele é o primeiro volante, ele fica mais. Mas esses dois caras aqui não são caras criadores de apoio. Aí fica o Deulofeu, aí o Molina e o Zagelago, que jogou nada. O Molina até tenta cruzar umas bolas. O Aslan, o cara que tenta colocar umas bolas na área. O Beto fica brigando ali com os zagueiros ali. É um cara com muita vontade. É ter uma certa habilidade técnica. Né? Tá fazendo até uma boa temporada. Uma boa contratação pelo nível aí custo-benefício. Mas é um time que falta ligação. Que, cara, é um time que se esforça. Que tenta. Mas, cara, falta jogador. É um time que é ruim. Eu tô resumindo um time ruim. Né? Não é à toa que é o Dinesi. É o 15º colocado italiano. É um time que se esforça e tal. Né? O Mari jogou no Flamengo. Acho que foi uma boa partida e tal. O Becão, que eu acho que falhou no gol. Né? E aos 28 minutos. As poucas vezes que o Milan chegou. Cruzamento do Tonale. O Leão ganhou no corpo do Becão. Né? Falhou, eu acho. Aí fez um a zero. Fez um a zero pro Milan, né? Cara, apesar da posse de bola do Milan. Você vê, ó. 65%. Ó. Só finalizou uma vez pro gol. Né? Mas achei um jogo igual. Que, tipo assim, é... Que pra Udinese faltava o facetor de diferença. Né? Tipo assim. Faltava na Udinese o Rafael Leão, né? Cara, Theo Hernandes. Não sei porque ele ganhou 7.1. Porque ele jogou uma partida tenebrosa. E ele é meio que, pelo que você vê do Milan, ele é meio esse cara que, tipo... É... É... Como eu posso falar? Ele... É meio o termômetro do Milan. Quando ele vai mal, o time vai muito mal. Quando ele vai bem, o time vai bem. E ele não jogou nada hoje. Tímido. Sumido do jogo. Não chegava pra apoiar. Falhando em marcação. Batendo cabeça às vezes. Meio desligado do jogo. Foi mais desligado do jogo. Praticamente o time todo tava. Né? Eu acho que o único jogador que jogou bem foi o Tomori. Que salvou umas bolas ali, né? Segundo tempo. Aí as substituições ele tira de Ruh. Messias. Né? O Rebite. Salimix. Eu acho que quem surtiu efeito nas substituições foi da Udinese, né? Pereira que entrou bem no jogo. Aí ele vai pra cima, né? Que ele volta um pouco de Olofeu. E coloca dois caras enfiados. Depois ele colocou o Suceso, o cara mais descansado lá no lugar do Beto. Aí sim, depois das alterações, o time melhorou. Tanto que foi o do gol, do assistência do Pereira. Né? Ele... Uma bola na área. Ele dá de bicicleta. A bola bate ali no Doug e entra. Né? E empata o jogo. E cara, e o Milan não voltou pro segundo tempo. O Dinesi vai pra cima. Joga de forma sem... Sem intensidade, entendeu? A Udinese melhorou depois das mudanças, entendeu? E cara... Mila de explicente. Teo muito mal. Um jogo horroroso. Cara, Kess também não jogou nada. Cara, jogo de baixa rotação. Desligado. Displicente. Acomodado. Nem parecia que tava brigando pelo título. A verdade é essa do Mila. Vamos falar da Inter? Cara, olha o tanto que eu anotei da Inter do jogo hoje. Esse aqui é o tanto que eu anotei da Inter. Cadê? Olha só esse aqui que eu anotei do jogo. Porque, cara... A Inter... É o que eu falo já sempre, cara. Mano, eu cravei tanto under-gol nesse jogo. Tanto, tanto, tanto. Cara, tô até com medo de ver o saldo ali. Tanto que eu ganhei. Mas eu ganhei um... Cara, eu ganhei quatro dígitos. De verdade. Eu ganhei uns quatro dígitos só com o Under. Under-Inter, Under-jogo, Under-Gener. Porque a Gener não ia fazer um gol na Inter, velho. Então, aquela coisa. É o time, velho. O time que cria... O segundo tempo, não. O segundo tempo foi horrível. Chutaram no gol no segundo tempo? Chutou, mas foi mais lá pro final do jogo. Né? Porque... O segundo tempo foi triste. Triste, 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 triste da Inter. O time caiu em intensidade. Eu também achei que ele mudou mal. Ele tirou o Barella. Ele tava cansado e tal. Demorou muito pra colocar o Lattaro. O Sanches não fez nada no jogo. Ele demorou muito pra colocar. Entendeu? E, tipo, o segundo tempo da Inter não foi bom. A Inter tomou uma bafa ali. Ele tirou... Ele tirou... O zagueiro colocou o Caicedo. Mas, ó... 87 minutos, final do jogo já. O jogo já quase indo pro espaço. Já tirou pro espaço mesmo. E, cara, no primeiro tempo... O primeiro tempo é o resumo da Inter. Até agora eu notei aqui, ó. O começo do jogo foi bem lá em cá. O começo do jogo, né? Ambos as mesmas tiveram chance de gol. Ambos os mesmas. O gol que o Genoa perdeu foi inacreditável. E o cara praticamente tirou do gol. Ele perdeu o gol tirando do gol. A Inter também perdeu uma chance clara. Eu acho que foi com o Dzeko. E bateu na trave, eu acho. Acho que foi com o Dzeko. Que também tá jogando muito mal, né? Já faz quase 10 jogos aqui que não faz gol. Dzeko, né? Só que ao longo do primeiro tempo que foi passando, a Inter foi tomando de campo. Foi dominando, né? Mas é um time que sofre. Até botei aqui, ó. Sofre pra letalizar. É um time que, cara, cria. Tem volume. Os alas agridem. Os alas colocam o pé dentro da área. Como eu falei às vezes. Até falei pra um amigo meu, o Valsinei. Que deve assistir o vídeo. É um time que bota 8 dentro da área. Mas não acerta a finalização. Não é letal. Não agride, entendeu? Não finaliza. Eu achei que até, tipo assim, pro volume de jogo, o primeiro tempo da Inter não foi ruim. Não foi assim, ruim. Não foi bom porque ele não fez o gol. Mas não foi ruim. Sabe aqui, ó. Finalizações, ó. Deixa até mais segundo tempo. Não é porque... Não é porque foi mais pro abafo. Pra você ver com números, às vezes, engana, né? No segundo tempo teve mais e eu achei que no primeiro tempo o time teve muito mais chances de gol. Muito mais chances de gols claras, né? Só que aquela coisa. É muito chute travado. Muito chute pra fora. É, cara, às vezes... É pecando no último passe. Por isso que eu falo que ou a Inter contra dois caras ser travante muito foda. Um, no caso, né? Porque já tem o Lautaro. Ou contratam o meio campo. O cara mesmo pra botar na... 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 Na boca do gol. Isso que eu falo pro meu amigo que eu tô assistindo a Inter é pra contratar o Omo. Só que se eles tiverem um aperitivo do Omo, vejam o passe que ele dá no jogo contra a Sociedad ontem pela Liga Europa que sai o pênalti. O passe imoral que ele dá. Falta um cara desse na Inter. Um cara pra servir. Tá aí, irmão? Porque o Barella, Brozovic e o Karnaloglu são um sistema de jogo. São um cara que se participa coletivo. Falta, eu acho, que Brozovic, Barella e esse cara um pouco mais solto à frente pra ligar, entendeu? Porque eu dizer que os alas... Eles tentam, eles avançam, eles agridem, eles botam o pé dentro da área. É um time que vai pra frente. Joga de forma ofensiva. Mas não é letal. Não é letal. Não é letal. E tipo assim... Esse amigo meu também falou que o time tá bem cansado. Também acho. Tá chegando agora. Estamos chegando em março. Final de temporada. Ó, falta o quê? Com esse jogo aqui faltam 12 rodadas. A gente tá na parte final da temporada. A gente tá no sprint final. A gente joga no Champions. E, cara, agora tem clássico no Milo aí pela taça da Itália. Então, cara, vai ser complicado. Mas ainda, eu acho que é muito favorito ainda. É muito favorito ainda. Porque eu acho que quando acalmar a taça Itália, acalmar um pouco mais Champions, que vão ser eliminadas, eu acho, com certeza. com a 99% de chance de ter sido eliminado. Mas... Aquela coisa. A Inter precisa acordar e, cara, o Dzeko e o Sanches e o Lautaro precisam urgentemente voltar a fazer as pazes com os gols. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.